Que que é esse? É o som do BLEBIT DJ Eu só comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Mas a que é uma expressão de cacete Na xereco Vamos, é brilhão de me baixo Eu só comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Mas a que é uma expressão de cacete Na xereco Vamos, é brilhão de me baixo Eu só comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Mas a que é uma expressão de cacete Na xereco Vamos, é brilhão de me baixo Toma sequência de Vapo Vapo 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 Eu só comi ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Mas a que é uma expressão de cacete Na xereco Vamos, é brilhão de me baixo Toma sequência de Vapo 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 Eu só comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Fala que é uma expressão de cacete Na xereco, vamos, é brilhante Toma a sequência de Vapu Vapu Toma a sequência de Vapu Vapu Fala que é uma expressão de cacete Na xereco, vamos, é brilhante